Estamos aqui no Rio de Janeiro, no Brasil É muito alto aqui Como você pode ver, há muitas pessoas semelhantes aqui Eu quero saber por que eles são semelhantes Vamos falar com um Pobrema, Rio de Janeiro é pobrema Para garotas? Garotas? Para garotas? Não é problema Não é problema Não? O que mais tem em Rio de Janeiro É elegância Não é elegância Elegância é o que? Não é qualquer garota Você vai arrumar pobrema Uma situação melhor para tudo Não é? A mulher fala Tá, tá, tá é o maldizinho que está filmando É encódigo, correto? Tá, 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 o que que tu quer? Porque eu podia falar Tá, 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 tá Mas é uma coisa íntima só tua Eu não quero saber O que que tu quer Eu não quero nada teu Você está morando aqui? Eu moro, eu sou no Rio de Janeiro Rio de Janeiro? Sou carioca, moro em Maricá Moro em Niterói Tem uma casa? Tem casa? É o que eu mais tenho Esse terreno aqui é meu Como? Esse terreno aqui é meu Ah, sim? É Eu sou cidadão carioca Então você está morando aqui? Eu sou cidadão carioca Todo lugar é meu Todo terreno é meu Como te chama? Carlos Eduardo Unidos Carlos Eduardo Unidos Ah, é a Plaza da Carlos Oi? Aqui não, aqui é Lago do Machado Lago do Machado do Carlos Meu não Eu penso que é meu Muito obrigado É o melhor Do nada chega a polícia Cala a boca vagabundo Hino da DP Calma aí senhor Nasci pra ganhar porrada Mas tudo bem Só minha gemma e me leva O bom de senhor tem que me levar Aí depois eu saio Te humilhando O que você está fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Sim Imagina o que eu estou fazendo Bebendo cachaça Ah? Cachaça Que cachaça? Alcool? E fumando Fumando? Muita coisa Que muita coisa? Muita coisa Só dependendo disso Macoja? Não Só para enviar lá Só para ganhar pico na veia Não entendo o que é isso Pico na veia é injeção Pico na veia? É isso aqui? Sim Então eu gosto de maconha Gosto de Ahhhh Algo mais forte O amargo da vida É o amargo da vida Ahhhh Ahhhh Correto Para ver o mundo bonito Aquele bagulho Aquele bagulho desse agitado Balinha Malto básico Eu não preciso da balinha Porque eu já estou Agitado De natureza Sim É Te gosta? Gosta muito Mas eu respeito E você gosta de quem? Todos os dias? Oi? Todos os dias? Você está Tomando algo todos os dias? Eu faço o que eu quero Quem manda em mim sou eu O meu problema é só a justiça Sim Eu só tenho que prestar tempo contra a justiça Mas é de verdade Tem que respeitar as crianças Aham Correto? E é tu agora Só botei aqui pra tu ver que Só botei isso aqui pra postar pra tu tomar esse negócio Tu quer um carro que eu mando vir aqui agora? Um carro? Um carro? Um carro? Para quê? Para dirigir? Eu? Não Não, eu não vi Ah Para vir? Ele está bebendo cerveja Ah Você está bebendo cerveja aqui? Não, não Não, não Senta aí Entra aí Ah 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 Aí amigo Pode vir pra trás Não vai ser assaltado não Não Brata aí Vem pra cá Tem que fazer Trabalhar aqui Automaticamente Ele já está falando com a namoradinha dele E fala Não estou fazendo nada de errado não Mas está fazendo Que é isso? Para... Sim É onde vai com isso? Na cidade? Na rua? Mas por que dois? Cadeira de rosa significa Eu nasci com duas pernas Nasci com duas pernas Ah, nasceu com dois? Assim É Mas tive um problema na minha vida Eu matei dois Debalhei um Como? Matei dois Matei? Pá Você? A pessoa? Eu fui coordenado há 45 anos Aham Mas eu era analfabeto Assinei esse papel lá Mas não fizeram exame Nada na minha mão De boa Não viram nada Me condenaram Me condenaram Condenaram? 35 anos Me jogaram dentro do sistema Dentro do sistema Eu tive que tirar Ih Caralho Eu pensei que 45 anos era quase 25 dias Mas depois fui ver O juiz mandou comigo Rapaz, sabe quanto é 45 anos? Cada ano É 12 e meio Aí fui ver Cai na real Caralho Cada ano é 12 meses Caralho Tá maluco Eu tô fudido Pegado duro no autávio Então foi a prisión? Aí tirei 21 anos 21 anos Sim Peguei minha perna em 2016 Oito meses com a perna podre Então agora quantos anos tem? 3 anos que eu tô na rua Como? 3 anos que eu tô na rua Peguei em 2016 Quantos anos tem? O que eu perdi em 2016 Estou com em 2024 25? 2024 Saí em 2022 Em 2025 Correto? Eu falo que eu tô 3 anos na rua Mas eu tô com a perna Vamos dizer 7 dias sem perna Sim Vamos dizer 8 dias sem perna 8 anos sem perna 8 anos sem perna 8 anos sem perna Sem perna Sem perna Em cada ano eu perdo um dedo Em cada ano? Eu perdo um dedo Por que? Porque eu caio Machuco Escorrego Escorrego Para mesmo bater de queixo Eu protejo o meu braço O meu braço quebra O dedo quebra O dedo quebra Automaticamente Criam uma ferida Se criam uma ferida A UPA é precária Sousa Guilhar é precária Eu não tenho recurso Automaticamente Eu deixo a porra toda ficar podre E fica igual ao carvão Quando fica igual ao carvão Ele entra Sim Já pra apuntar E não pode fazer nada? Aqui deu 300 Tapuru 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 é bichinho Bichinho? Na varejeira Na varejeira E botou o bichinho No outro dia que eu fui ver O bichinho me comer Deixei tirar 10 No outro dia eu voltei lá Já tinha um monte Ah Eu não tinha como Eu não mancava de tirar tudo Tinha, tranquilo Tira só a metade No outro dia eu volto Aí eu ficava sábado e domingo sem tirar Quando eu voltava lá já tinha um monte É Aí eu falava Pô bichinho pequenininho Tá devorando minha mão Uma doideira Aí eu sou corajoso Corajoso? Corajoso eu vou dizer Sou guerreiro Doe é meu nome Ode é meu nome Tu não pode me dar porrada E tu me der só uma vez O bichinho não O bichinho tá com medo Mas eu não posso meter a mão aqui E nem cortar a minha mão Sim Mas eu posso deixar a mulher cuidar Tira só um pouco Ela limpou e fechou Fechou A outra mano A outra não A outra é Tu quer martelo Tu quer martelo Tu quer martelo que arrupa Mata Bota E devora Quem devora tá? Devora Devora? Devora pode ser E tu demonstra coragem pra mim Aham Tu demonstra humildade Eu Tenho que lhe dar Eu sou da paz O que tu quer é sorrir Tu vai sorrir Tu quer felicidade Tu tá com o cara certo Tu quiser felicidade Tu quer com o cara certo O cara certo O cara certo é o meu O cara certo é o meu Coração guerreiro E o espírito é um amigo Aham Sem ganância Sim Mas tu é uma felicidade A minha felicidade Aham Isso é bom Não importa que tu é da Alemanha Mas não importa que tu bateu de frente Com um carioca verdadeiro E do meu lado nada mais Você é um carioca verdadeiro? Nasci de criado no Rio de Janeiro Nasci de criado Aham Nasci lá no Paulinho Verde Mas fui batizado lá Sojou em Miriti Automaticamente Mas já morei em Bambu Rocha Vamos dizer Vona Buraco Quente Bote 15 Correto Bairro de Pino Ah No P.U. Fiquei no P.U. Sim Santa Mata Cabajara Santa Mata Cabajara Morei no Santa Mata Onde é Santa Mata Onde é Santa Mata Onde é Santa Mata Morava Dava uma de Favelado Preboio Como Favela? Favelado Preboio Favelado Preboio Favelado Preboio É o modo de dizer Dava uma de bacana Aham? Dava uma de bacana Igual tu agora Tá dando uma de bacana É tá Tá dando uma de bacana Eu também quero pensar Isso é cerveja? Ou o que é isso? Isso aqui sabe o que que é? Vodka Vodka Ah Vodka Vodka Mas eu não gosto de beber ela pura Que amarra muito a vida Ahahah Eu gosto de misturar que rende mais Beba Vodka puro Tem uma garrafa boa É só porque Rende mais Quanto custa um Vodka? Oi? Quanto custa um Vodka? Vinte e cinco Vinte e cinco para quanto? Quanto? Para pagar você? Meio litro? Uma garrafa de coisa verde Tá vendo uma garrafa de... Onde? Tira aí Aqui isso Tira aí Para cima Pode levantar Ah Ah Lá da garrafa Sim, sim Eu vi Já vi Já vi Não, tira Para não botar na câmera A botelha Fora Essa Não Já é danhada Eu gosto de tudo gravado Essa Gosto de tudo gravado É perigoso 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 Não vai te fazer mal Já é danhada Não vai te fazer mal Muito perigoso Olha Ah, já é Perigoso 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 é lá agora Viu? Certo Igual o basquete Sim Assusta Foi perigoso? Não Sim, tá Perigoso que estou me filmando É perigoso? É Por quê? Eu assinei alguma coisa? Hã? Eu assinei alguma coisa Acendeu? Eu assinei Não Para mostrar minha imagem Sim Vou te processar Obrigado, amigo Obrigado, pai Vou te processar Vou te levar para a justiça Ah? Vou te levar para a justiça Que processar? Direito de imagem Direito de imagem Direito de imagem Sim Sabe o que fez? Não Eu não sou ator? Hã? Eu sou ator? Não, você é verdadeiro Tu pode estar me filmando Sim Tu pediu para mim? Eu te pediu Mas eu assinei algum papel? Não, eu não tenho papel Mas eu assinei alguma coisa? Eu tenho A palavra A palavra A palavra é o quê? A palavra de um deficiente é um cagão Obrigado, amigo Obrigado Muito prazer, Carlos Eu tenho que ir embora Porque ele ficou um pouco agressivo Ele ficou um pouco agressivo Ele pediu para mim Ele pediu para mim Viajosa Depois de viitative pero tipo Eu já esrei Ele amou Era para ser Água Tô Tô T rodando Em Amて É Tranquilo É Coitado Afinado Estou Me Tecou Reciente não sei o que foi a verdade ou não, mas foi um encontro muito escuro não faça isso eles vão ver você com prazer nisso você trabalha com isso? sim, sim porque você está na rua? porque você não trabalha mas não pode conseguir o trabalho? eu consigo porque eu sei fazer tem vender alguma coitinha tem que fazer relógio tem que fazer relógio isso tem que deitar relógio você sabe reparar? por feira a gente está por feira e vem aqui? é, as pessoas vêm aqui me procuram eu sei fazer coisas mas as pessoas me procuram eu não procuro a pessoa, eu espero ah, espera, vem as pessoas com ajuda ajuda? é, eu falo pra ele pra ajudar e pelo menos eu fazer alguma coisa pra ele e eu comer um encontrado em cima daquilo que ele quer que faça sim é o filho que está aqui eu sou o filho e há quanto tempo já está? eu já estou aqui há quatro entre esse... lá na frente lá na frente está morando aqui? lá na frente não, eu estou me tirando por enquanto, tem que entrar no lugar porque está difícil aqui morar aqui é muito difícil sim, porque é muito difícil muito difícil porque as pessoas se ocultam com os problemas que já vem acontecendo mas fica atustada sim confiado é perigoso aqui? não, não é perigoso depende do que você, do que você vive aqui sim você vê um pouco mais... você vê um pouco chegar um pouco familiar não é tão perigoso conhecido vê que eu conhecido daqui não é tão perigoso agora se virei sozinho aí sozinho sim é perigoso torna mais difícil eu tenho uma de amigos é, eu tenho uma amiga também é isso aí mas como brasileiro sozinho também é perigoso? eu sou brasileiro nacionalidade tem identidade cidadão onde você nasceu? você nasceu aqui no rio mesmo aqui no rio? no rio? carioca 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 o rio é grande tem muitas cidades usa carioca hoje é papagoiaba hoje é mineiro hoje é mineiro foi interessante foi bom o trabalho que você fez agora é que eu vou conversar porque o Gustavo dorme tarde demais dorme há mais três quatro horas não dá pra descansar seis horas tem que estar em pé seis horas? eu dorme quase da madruga e ali há seis horas eu tenho que estar em pé e depois de seis horas o que passa? arrumo isso aqui e vou descansar descansar? eu também ia descansar o povo igual ele aí ah como ele assim? é descansar está descansando está descansando foi bom com você muito obrigado amigo o que quiser se o que quiser vou voltar pode parecer obrigado amigo obrigado obrigado tchau tchau